Eu não sei por onde começar, pois não lembro Onde é que eu falhei De tudo fiz pra que as coisas entre nós dessem certo Onde não acertei Mas tu que namorado era teu amigo Sabias que podias contar sempre comigo Não evitaste fazer-me de parvo mais os pés Tu sou amor se não janta Dei-te o meu respeito Me fizeste por duzento Pensaste que pra sempre eu estaria lá Afinal tu do bairro sabia que tu me traias Sou eu é que não Deitaste pro lixo o relacionamento que tinhas Tudo por emoção Todo mundo me dizia ou não que se acredita Minha família me avisava e eu mandava lixar Agora vê É sudore Todo mundo me dizia ou não que se acredita Minha família me avisava e eu mandava lixar Agora vê É sudore Estou destruído por dentro Juro que eu não aguento Confia noutro alguém Meu coração é teu refém Foste injusta comigo Mesmo sabendo que eu queria algo sério Chegamos ao fim da linha Mas estou consciente que a culpa não é minha Em todo o meu respeito Me fizeste por duzento Pensaste que pra sempre eu estaria lá Afinal tu do bairro sabia que tu me traias Sou eu é que não Deitaste pro lixo o relacionamento que tinhas Tudo por emoção Todo mundo me dizia ou não que se acredita Minha família me avisava e eu mandava lixar Agora vê É sudore Todo mundo me dizia ou não que se acredita Minha família me avisava e eu mandava lixar Agora é sudore Não foi falta de aviso O que faltou foi juízo Ela escondia astúcia por trás daquele sorriso É normal não acreditares no que ela fazia atrás Foi uma escolha tua Ignorares os sinais Dizem como e não chora Mas a dor é tua tropa Fizeste planos com ela Pôs mosca na tua sopa Agora é só gerir Remendo o coração Fizeste dela oxigênio Faticou-te um pulmão Culpa não foi tua Mas a vida continua Mas quem queremos Nem sempre nos quer Essa é a verdade Crua Bola é pra frente Esse game é ciência Espero que saias um profissional dessa experiência Olha ali o sonho O que é isso? Todo mundo me dizia ou não que se acredita Minha família me avisava e eu mandava lixar Agora vê É sudore Todo mundo me dizia ou não que se acredita Minha família me avisava e eu mandava lixar Agora vê É sudor e eu mandava lixar É sudor e eu mandava lixar É sudor e eu mandava lixar É por favor, é isso que eu mandava lixar O que é isso? É só me avisava e eu mandava lixar É só me avisar É só me avisar